Esse aqui é o Sente de Aponso Claudio Sente de Aponso Claudio Porto sobre o Rio Guandu Olha o Rio Guandu aqui Passa do Rio Guandu Rio Guandu Aponso Claudio Espirito Santo Olha O Sente de Aponso Claudio é movimentado hein Nossa Senhora É rapaz Esse Brasil é muito bonito também Tá bom? É bom É bom É bom É bom É bom Tchau, tchau. 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 Olha o abacaxi de maratais. Tchau. Isso aí é a feirinha, tá vendo? A cidade. É isso aí, gente. Eu passando aqui pela BR aqui, o Conselho de Basco Andu, eu encontrei essa pessoa maravilhosa aqui, me chamou, eu parei, porque eu saquei do Bragato. Beto Bragato. Beto Bragato. É do carro do boi. Carro do boi. Beto, você foi aparecido o nosso a pé. Como é que é isso? Eu tive a alegria de organizar. Desculpa, tá comendo aqui. Nós saímos dia 27 de setembro, 4 horas da manhã, de frente à matriz, com 13 amigos, e eu consegui chegar lá. Moído, mas agradecido a Deus, que foi maravilhoso. Foram 17 dias, 715 quilômetros, 920 metros. Beleza? Mas foi muito bom, porque a experiência de vida, a gente valorizar o físico, a direção da gente, na mãe, que é a nossa senhora parecida, e levoto, toda essa história. E eu não fui lá para, assim, pagar promessa não, eu fui lá para agradecer. Tá que eu cheguei lá em pé. Então, ok, quem quiser ver essa entrevista, vai lá no canal, Manuel, som bike, vai ter um vídeo aí disso aí, tá? Legal, meu Deus. Prazer. É isso aí, então, chegue em viagem, né? Deus propostou nesse momento, né? Claro. Maravilhoso, Manel, vai com Deus. Amém. Não te espera. Cinco pontões. Essa história aqui, é uma antiga, tá? Conta que quem conseguir entrar, para aquela pedra ali, vai encontrar um diamante, ouro, pedra preciosa. Existe um mapa antigo, porque quem tem esse mapa, se conseguir entrar, meu filho, porque é milionário. agora, a saída é difícil, E é complicado. Chegando em Serra Pelada. Agora, aqui, a Serra Pelada, pertence a Afonso Claudio. E aí, a serra Pelada. E aí, a serra por aqui. E aí, a serra pelada. E aí, A margem da BR, encontrei laranjal E laranja vermelha, em casinhas, laranja vermelha, é Bahia, é vermelha, deixa eu ver que ele é assim, é vermelha Ó, vermelha Boa Boa Rapaz, desci a serra pelada Mas estava passando por fraude, foi difícil sair por fraude, toda hora, para lá vamos conversar, só aguarde conversar com a gente, boa, foi lugar bom Perguntava a gente, tanto está vindo E rapaziada, café Era muito cedo né, não ia até moçar lá Eu passei na comunidade de Serra Pelada A vantagem A gente viajava bicicleta é isso ai, fazer meus alhos Essa região é muito boa, tem muita fruta, goiaba, laranja, jambo, banana É isso, né Boa Ué Laranja da terra Laranja da terra Laranja da terra Tem vídeo no canal, laranja da terra já Só a gente está presente aqui Laranja da terra Estou partindo para baixo quando Laranja da terra 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 Laranja da terra